Falei, nascimento, blitz conquista! Olá, Kaique! Bom dia, Conquista! Estamos começando mais um plantão. Além de roubo, vamos falar também de uma briga de casal por causa do WhatsApp. É, o marido não gostou do que viu no celular da esposa. Mas, para começar, vamos falar sobre a revista de rotina que ocorreu nesta segunda-feira no conjunto penal. Os agentes da unidade e guarnições da Caesg encontraram drogas em algumas celas. Cinco detentos foram apresentados no DZEP e tiveram que explicar que esculhambação era essa de usar droga no presídio. Esses aí devem estar encrencados. E um rapinante larápio foi preso em flagrante nesta segunda-feira, logo depois de roubar um celular numa residência no bairro Nossa Senhora Aparecida. Esse aí foi apelidado de Toma aí, Delícia. Espera aí que vocês vão entender. O suspeito foi visto entrando em um imóvel pela janela. A vítima, que estava no interior da residência, foi avisada que havia uma pessoa invadindo a casa. Quando o gatuno percebeu que foi flagrado, ele rapinou o celular e fugiu. Mas foi seguido enquanto a polícia era acionada. Ao ser interceptado por uma popular, ele quebrou o celular, jogou o celular quebrado para a mulher e disse Toma aí, Delícia. A polícia chegou logo depois, prendeu e apresentou o Toma aí, Delícia na delegacia. E em Cruzilhada, um homem desenfreado, desembestado, foi baleado quando tentava golpear policiais militares utilizando um facão. O fato ocorreu no distrito Vila do Café em Cruzilhada. A polícia foi acionada por populares, que relataram que no local havia um homem desembestado, ameaçando, gritando no meio da rua. E aí os policiais se depararam com esse valentão desembestado, portando um pedaço de pau. O suspeito ameaçou agredir os militares e lançou o pau contra a guarnição. E aí, o pedaço de madeira atingiu a viatura e danificou o veículo. O homem ainda correu e entrou em sua casa, onde se armou com um facão. Ele investiu contra a guarnição, que não teve alternativa a não ser atirar. O que zumbeiro valentão foi atingido no abdômen, sendo encaminhado ao hospital de base, aqui em Vitória da Conquista. De acordo com a polícia, mesmo ferido, o suspeito continuou ameaçando os policiais. E o peto da 78ª Companhia prendeu um vendedor de maconha, o Capim do Cramunhão, lá na Avenida Brumado. Ele foi flagrado pela guarnição quando transportavam a sacola com quase 50 trouxinhas da erva do satã. O vendedor de maconha foi apresentado no Dizep e autuado em flagrante. E por causa do tal do WhatsApp, um casal foi parar na delegacia. A vítima chamou a polícia, alegando que foi agredida pelo esposo. Segundo o suspeito, o esposo da vítima, há meses ele viu algumas mensagens estranhas, cabulosas, no celular da companheira. E ele vinha tentando convencê-la a desativar o tal do Zap Zap. Quando foi nessa segunda, ele resolveu novamente olhar o celular da esposa. Gosta de sofrer. E aí não gostou das mensagens que viu. Parece que eram mais cabulosas ainda. Então ele quis tirar o Zap Zap do celular da companheira de qualquer forma. Então começou o quebra-pau e só terminou a confusão na delegacia. É, Kaique, eu fico por aqui. Bom dia a todos. Essas e mais informações no blitzconquista.com.br. Até amanhã.